E o Café com Mané de hoje é mais do que especial. Já fazia algum tempo que eu não entrevistava esse homem, tá? E a última vez foi lá em Miami. Então agora eu tenho o prazer de estar recebendo aqui no Café com Mané, dentro de uma embarcação Sheffer Yacht, o Márcio Sheffer, meu amigo Márcio Sheffer, que vai tomar um café comigo, batendo um papo comigo. Então o Café com Mané é assim, Márcio, pegue café. Prazer estar com vocês aqui, né? Isso aí, pegue café, vamos brindar. Porque a gente brinda com café aqui. Pra gente falar do Márcio, falar da história da Sheffer, que está crescendo a cada ano. Nosso programa está completando 16 anos. Poxa! Esse ano, primeiro programa náutico do Brasil. Um orgulho de ser o primeiro programa náutico e fazer com que a gente ajudasse e ajuda a desmistificar o nosso setor, né, Márcio? E o Márcio esteve com a gente muitos anos. Desde o início, o Márcio sempre foi um parceiro desse nosso mundo mar. Márcio, hoje tu estás no mercado americano consagrado. Acho que a última vez que a gente fez uma entrevista, tu estava expondo lá em Miami. Mas hoje tu estás fazendo barco para esse mercado, mercado americano. O que mudou para o Márcio e para a Sheffer para atingir, de fato, esse mercado que a gente sabe que é o mercado competitivo? É um mercado que tem uma visão de embarcação um pouco diferente do que tem aqui no Brasil? Motor de popa, aquela nossa área gourmet que lá eles querem mesmo é velocidade. Márcio, como é que foi isso, esse processo? Não, tranquilo, né, tranquilo. Eu até comecei a fazer lanchas, foi um processo tranquilo, de passar de veleiro para lancha, é um processo tranquilo porque todo o know-how eu tinha, eu tinha que ter um, acostumar um pouco. E no mercado americano, eu sabia que eu tinha qualidade, eu tinha, eu ia todo ano, eu ia para o show de Miami, Fort Lauderdale, conheço bem o mercado americano, sabia que tinha condições de entrar, no momento eu digo, é agora. Entrei, claro que tem adaptação, tem um aprendizado, tem tudo, e primeiro adaptando barcos que nós tínhamos aqui para eles, já começou a entrar, e depois começamos a desenhar barcos, especialmente para os americanos. Então, hoje, quer dizer, hoje eu desenho barco para Brasil e para exportação. Ah, então, hoje tem esses dois tipos de embarcação. Basicamente, está na motorização, vamos dizer, tem alguns detalhes, mas está na motorização. É. Então, a motorização, eles não gostam de motor a diesel, o Brasil gosta de motor a diesel, eles gostam de motor a gasolina. Mas por que? Não, porque lá a gasolina é barata, eles querem velocidade, eles querem barcos rápidos, querem um, dois, três motores. E o Brasil, o motor a diesel sempre foi mais durável, sempre foi um motor bem mais econômico. Além disso, o diesel é muito mais barato no Brasil, então é um motor mais econômico. Sim. Então, a vida inteira, o Brasil, eu, por exemplo, no Brasil gosto de diesel e lá eu uso o motor de poupa. Motor de poupa. Eu uso o motor de poupa, que é o que é realmente... E mudou muito, os barcos estão muito mais rápidos, estão muito mais versáteis. Agora, desenhando barcos, tem o walk-around também, então é um pouco... É muito legal, é muito legal estar nos dois países e está já também no Caribe, é isso aí. Miami, Fort Lauderdale, os bons shows grandes, são bons porque são hubs do mundo inteiro. Então, vem gente da... Abre as portas para o mundo inteiro. Vem gente da Ásia, vem gente da Europa, vem gente do Caribe. Então, você passa a ter contato com o mundo inteiro e ser visto pelo mundo inteiro. Sim. Daí você está ali, você pode comparar o teu barco com os outros. E nós temos um barco muito especial de fazer, muito particular, muito tropical, em que a gente faz muito o bem-estar das pessoas. Sim. Né? Então, os americanos... É um barco para a família, né? É, os americanos, eles têm um tipo de barco que é meio offshore. A nossa empresa cresceu muito. Hoje é muito maior que a maioria de todos lá. A maioria é que os americanos. Eles ficam muito limitados. Então, a gente teve uma competição dos italianos, aqui no Brasil, dos ingleses. E a gente lá não compete muito com os americanos. Eu compito mais com os europeus. Olha, é mesmo. Principalmente nos barcos Flybridge, quando eu compito mais com os europeus. Olha. E eu faço assim, eu não estou tão preocupado em ter um barco, ser o barco mais rápido. Não. A gente faz barcos rápidos, muito rápidos. Tem barco aí andando 45 nós, 50 nós. Mas não é o objetivo. O objetivo é quando você chegar num lugar, você ter... Se sentir bem. Você chegar num lugar e curtir. Ter áreas de lazer. O diversinho tem em casa mesmo, né? É. Às vezes os americanos têm esse negócio de acelerar e chegar lá, não tem espaço no barco. É muito... Tudo muito apertado. E eu já gosto de chegar e você ter um... Viver o mar. Exatamente. Então você vai praticamente no mesmo tempo, um pouquinho menos, porque não é o objetivo. Mas você, quando chega lá, você tem muito mais área para curtir, muito mais sombra, muito mais coisa. Então é um pouquinho... E esse apelo está vindo muito bem. Porque nos grandes a gente compete com os europeus e nos pequenos a gente está entrando junto com alguns escandinavos, junto com alguns americanos mesmo, né? Então esses walk-around, esses barcos estão entrando muito bem lá. Então quer dizer que com essa tua filosofia, com esses barcos que estás fazendo lá, daqui a pouco a cultura do americano também e ter embarcação com mais espaço para a família vai vir através da chefe. É, eu não sei se a cultura... A gente já introduz... Introduzimos no passado muita coisa nova no mercado, né? Mas é uma... Pode ser uma tendência. O que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer. dar entretenimento para as pessoas. Quando a gente desenha um barco, a gente pensa que experiências as pessoas podem ter, que experiência o usuário pode ter, como ele pode se sentir melhor. Então cada detalhe que a gente desenha é pensando no cliente, para ele se sentir melhor, para ele, para a família, para a criança, para... A gente desenha muito barco para a família, na verdade. É, né? É, as pessoas curtem muito o nosso barco. Bom, o Márcio, ele ficava ali... Algumas vezes que eu fui no estaleiro, ele estava lá desenhando, estava junto com a equipe, estava lá em cima e não tinha horário. Continuas, assim? Agora mais. Agora bem mais. Não, graças a Deus, eu sempre desenhei os barcos todos, né? Em algum momento eu me isolava um pouco da fábrica e ficava desenhando o barco novo, quase que seis meses saía da administração direta, e daqui a pouco voltava. E agora não voltei embaixo. Não consegui isso. Agora a gente está praticamente desenhando barcos novos o tempo todo. Eu tenho três equipes, sempre desenhando três barcos ao mesmo tempo, três barcos novos. Então a gente acabou de lançar, lançamos no ano passado a 45, já estamos lançando agora a 37. Já estamos com uma 44 pronta para começar a construção, terminou a construção das moldes e tudo, que isso é um investimento muito alto, da 37, já estamos começando na 44, já estamos trabalhando numa 60 nova, e eu já estou trabalhando numa 85 nova. Primeira mão está a estabilidade aqui. Opa, olha aí, estou a primeira mão no mundo mau, uma 85 chefe, que legal, Márcio. Então eu hoje estou bem fora da... Eu tenho um sócio, que é o vice-presidente, o Pedro, que trabalha muito bem, está cuidando, a gente está sempre junto, mas eu fico mais no conselho. Eu fico mais... Mais a gente discute e tal, mas o meu trabalho hoje é pensar a fábrica... Gosta de criação mesmo. Daqui a um ano. Gosta de criação. O que nós estaremos fazendo, onde nós estaremos daqui a um ano, daqui a dois anos. Então o meu trabalho é sempre o que a empresa vai fazer, o que a empresa vai estar, onde, que mercados vai estar, sempre pensando um ano, dois anos na frente. Em vez de pensar o dia a dia. O dia a dia já... Já foi. Já dei minha contribuição. Já aconteceu. Quer dizer, eu implanto um barco, desenho, boto na produção, ensino como fazer, boto na produção, olha que está. Segundo, terceiro barco, eu saio, já não... E agora eu estou sempre fazendo barcos novos. Márcio, esse barco que tu fizesse agora, a 375, nós mostramos no programa, segundo programa especial do Rio Boat Show, vai lá, assiste que o barco... Espetacular. Eu até comentei fora dos bastidores com o Márcio, dizendo assim, o barco que eu gostaria de ter é aquele 375, que ele ficou diferente. O que que tu inspirou naquele barco ali, que não tem degrau, não tem nada, ele é todo aberto, ele é um espaço espetacular. É um barco... Sinceramente, a gente já viu muito barco. Mas aquele barco ali chamou atenção pelo design diferente dele, principalmente na área interna dele. Foi inspiração? Onde é que ir? A gente fez um desenho de fábrica, eu desenhei lá em 2008, 2009 e tal, uma nova Schaefer, e ela começou a surgir em 2012 e coisa e tal, em que eu tinha um novo sistema de desenho, um sistema de construção de moldes bem avançado, e era para ser uma fábrica, não. Infelizmente, a fábrica a gente não conseguiu fazer, você sabe toda a história. Mas a gente ficou muito... Acertamos muito na parte de desenho e de moldes. Então, nós estamos muito bons nisso aí. Hoje, o que nós fazemos no molde de um barco, poucos estrangeiros no mundo não fazemos. E eu cuidei muito dos barcos grandes. Fizemos a 62, depois fizemos a 51, fizemos a 83, 77, 66, que eu lancei em 2019, esses dois barcos, a 77, que nós temos presente, e a 66. Depois eu comecei a cuidar um pouco dos barcos menores. Então, eu fiz a 33, porque a minha 30 já estava fazendo 20 anos, vendendo 10 barcos por mês, 12 barcos por mês, há 20 anos. E a minha 36 estava precisando ser renovada, estava com 22 anos também. Hoje, ela estaria fazendo 22 anos. Então, precisava de um barco novo, não dava para fazer mais um facelift, coisa e tal. Então, começou do zero, casco novo, tudo novo. E hoje, eu sei que o barco vai competir muito bem lá nos Estados Unidos. Inclusive, já trouxemos aqui para o motor de polpa, porque esse barco já está indo para os Estados Unidos. Ah, é? Esse mesmo, está aqui, Valor. E eu queria já testar. Mas esse barco é um pouco do que a gente veio já na 33. Eu estou querendo fazer barcos em que o escoamento é livre, em que a água sai direto, em que não tem barcos abertos, com livre, sem degrau, sem nada. Barco gostoso de você andar, bom de navegar. Acabei, inclusive, de sair para dar uma navegadinha. Fui até a Copacabana. Para dar uma navegada nessa 37, para dar uma disparada, para dar uma inspirada, até no começo do boat show. Então, foi um pouco do que a gente vem fazendo já, há algum tempo atrás. Os barcos mais livres, mais... Você pega esse barco, você vai ver que não tem degrau, não tem nada. Então, a gente está com a tendência de fazer coisas mais fáceis de usar. E estão todos assim, estão fazendo sucesso todos eles. Convido vocês para olhar mesmo esse barco, essa matéria que a gente fez, é um barco especial. Posso dizer que esse barco nos surpreendeu. É, ele ficou gostoso para você ir para a proa, voltar. Então, a circulação é muito boa. Ele é um barco amplo, uma boca grande. Tem um pouquinho mais de boca do que a nossa 37 antiga. Ele tem o mesmo comprimento, mas um pouquinho mais de boca, toda uma casaria diferenciada, facilidade para entrar para a proa, para uma porta que baixa, que você pode navegar com ela aberta, se você quiser. Cabine boa. Cabine boa ficou, banheiro bom. Então, o barco ficou bem redondo. Bem redondo. E inauguramos aqui, chegamos essa semana. Mas, se você falasse daqui a dois anos, pensando daqui na frente, qual é o mercado que te... Além, claro, dos que já tem, dos que a chefe já está, qual é o mercado assim que ainda te chama a atenção e te inspira assim, pô, eu quero botar a nossa marca forte nesse mercado. Tem algum em especial ou não? Ô, Ferrari, a gente trabalhou a vida inteira... Quem vê assim, pensa que tudo é fácil. A gente trabalhou muito, muito duro nos mercados, tudo isso. E os Estados Unidos hoje estão indo bem, graças a Deus. Estamos com mais de 150 barcos lá colocados, mais o Caribe, tudo isso. Nós estamos focando nisso aí. Ásia, nós estamos trabalhando também alguma coisa, queremos botar... Trabalhar em Ásia, mas tudo é muito... A implantação no mercado é complicada. Complicado, né? Complicado. Então, os Estados Unidos estão indo bem, estou muito feliz, estou indo para lá toda hora também, estou meio que aqui e lá, olhando o mercado. Inclusive, agora desenhando esses barcos novos, eu estou viajando mais até, porque preciso me inspirar, preciso olhar o que está acontecendo no mundo. Eu não sou inventor, eu sou projetista, então tem que ver o que a humanidade já está fazendo, o que tem de útil. Então, estou bem lá também, estou para ajudar o pessoal, para poder orientar, implantar a marca. E a gente está fazendo esses barcos menores justamente para poder entrar no mercado. A gente já tem meia-meia lá, tem 7,7, mas botar quantidade de barcos menores. Menores, né? Então, a 33, por exemplo, está fazendo um sucesso tremendo, manda duas, três por mês para lá. Olha só. A 40 também manda dois barcos por mês para os Estados Unidos. Agora, essa 37 eu fiz meio pensando, para eles. É um barco que eu estava pensando, pensando, é um barco mais aberto, mais day boat, day user, você sai, volta dia. É um barco para todos, né? É, exatamente. É quase um day boat, um day user, né? Exato. Então, eu acho que a ideia é pegar esses pequenos, fortalecer os Estados Unidos, fortalecer, inclusive, outros estados. Estão vendendo para Miami, agora começou a vender bem em Nova Iorque. Começou a querer muito... Então, os Estados Unidos é muito grande, tem muito dinheiro, é um mercado muito bom. É, a gente acha que é só concentrado ali na Flórida, mas não é. Então, o objetivo hoje é montar a rede lá. Então, começar a vender para outros estados. A própria costa oeste da Flórida estão vendendo bem também e tal. Então, tem muito a consolidar ainda. Tem muito trabalho a ser feito, mas é o que a gente gosta, né? Claro. É a cachaça que você gosta e não sabe. A cachaça é bom, a gente sabe o que está fazendo. Tem experiência de ter feito aqui no Brasil muita coisa, sair do zero, porque outros tiveram a fábrica já grandona no mercado diferente. Nós começamos do zero desenhando tudo. Esse é o nosso diferencial, a gente desenhar tudo do começo, primeiro risco. A tecnologia que nós temos hoje de projeto, poucos estrangeiros, que o mundo tem, onde eu vou a fundo num projeto, quantidade de moldes, detalhamento, poucos fazem isso. Poucos fazem isso. É verdade. Então, eu faço com gosto, com prazer o dia inteiro e isso tem sido a diferença. Então, a gente está lançando produtos cada vez melhores, cada vez... Mais competitivos a nível global. Então, é só agora que a gente tem uma frota hoje que nós estamos hoje. Mas é, quantos barcos hoje? Todos os barcos hoje que nós estamos basicamente feitos, são todos usinados dentro da nossa fábrica, todos os moldes. Então, são feitos como um Lego. Hoje, às vezes, as pessoas dizem, ah, não, mas eu vou usar a máquina também para fazer a patria. Mas usam 10% do nosso. O importante é entrar dentro da engenharia do barco, dentro do detalhamento do barco, que é uma coisa que aí você desenha primeiro o produto, depois você vai desenhar a construção do produto. Então, são duas coisas, são duas etapas. Primeiro eu desenho o barco, depois eu desenho a produção do barco, que é muito mais detalhada, que é muito mais complexa. Então, quando você chega e começa a desenhar certas peças, você começa a desenhar como é que vai construí-la de uma maneira muito mais detalhada. Até para ela entrar em uma linha de produção automática. Então, o amigo meu disse que tinha que comprar... Liguei para um amigo meu que estava comprando um veleiro, ele ia ver como é que está, porque ele de repente comprava, não, sei lá. E ele disse, não, como é que está o barco? Ele disse, oh, Márcio, lá é o seguinte, lá os caras desenham três meses e levam dois anos para fazer. Diferente de vocês. Nós levamos dois anos para projetar e fazemos em três meses. Então, a gente trabalha muito no projeto. Que legal. O projeto é muito detalhado para que tenha um produto melhor final. Firma bem o projeto, firma bem o conceito, para depois botar em linha de produção. Exatamente. Então, é tudo desenhar até o final. Quando está pronto, agora vamos começar o barco. Quantos barcos vocês fazem por mês hoje no Estaleiro? Olha, 2023, vamos lá, que a gente fez, fizemos 113 barcos. 113? Foi 113 barcos, fazia mais ou menos, fazia uma meia-meia por mês, uma 51, uma 45. Agora, esse ano está mais contra o barco, a empresa também está fazendo um pouco mais de mix aqui e ali, estamos fazendo 2,45 por mês, estamos fazendo meia-meia está 0,8, quer dizer, uma cada mês e três semanas, coisa assim, um mês e meio. Mas está bem, a produção está bem, o mercado está muito bem, graças a Deus, apesar de todo esse momento que a gente está passando aí, está indo. O mercado deu um boom na pandemia ali, no momento da pandemia deu um boom, mas conseguiu dar uma estabilizada ainda não. o mercado está estabilizado e a grande vantagem é nós temos o exterior, então hoje 40% da minha produção vai para o exterior. Ah, 40%? 40% da nossa produção vai para o exterior. E aí consegue parabéns. Então, isso equilibra muito. Então, isso equilibra muito. quando está aqui ou lá, então, praticamente, a maioria dos barcos estão quase fechando o ano já, depois dessa feira devemos fechar quase o ano em quase todas as linhas de barco. O cara quer um barco desse hoje, a 77? Fechando hoje, quanto é que ele recebe? Esse barco vai levar dez meses, pelo menos. Dez meses por receber. Esse aqui é um barco que faz um a um, né? Sim, sim. Um a um. Eu faço, eu, sincero, claro, adoro o barco que é maravilhoso, grande, mas eu gosto mais de produzir os outros. A meia, meia, por exemplo, eu faço um por mês e... Fazer uma meia, meia por mês. E não entro mais na produção, não entro mais na fárra. Ah, não? Tá entendendo? Não precisa mais de mim, quer dizer... Já tá toda em série, certinho, tá funcionando. Tá toda, tá tudo tão, assim, produção em série, tudo tão bem desenhado que não demanda, não me demanda mais. Então eu posso estar produzindo, eu posso estar pensando em futuro, como tu falei, eu penso hoje, um ano, dois anos na frente. O meu trabalho é pensar o futuro da Schaeffer. E a Schaeffer produz quase tudo, claro, os produtos que tem que ter de mesmo. Não, quase tudo. Quase estofada de você. Tudo, tudo, são várias linhas de produção dentro da produção. São várias fábricas. Várias fábricas, exatamente. São várias fábricas dentro de uma fábrica. Então toda a marcenaria, toda a estofaria, toda a fibra de vidro, desenhamos toda a parte inox, não fazemos inox, mas nós desenhamos todo o inox, desenhamos todas as peças. Então é uma fábrica complexa com muitas atividades, toda a parte mecânica, abrimos o motor, tiramos o motor, montamos tudo, peças, peças de aço, a gente desenha. Então é uma... Continuos com os três parques fabrius, Palhoça, Iguaçu e ali Baixo da Ponte. Isso, Baixo da Ponte. Por exemplo, um barco como esse aqui, ele é todo feito em outra fábrica, em outras fábricas, Iguaçu e Palhoça. E tudo vai. Então vai um casco um dia, daqui a um dia vai outro converse que sai de outro lugar, e aí começam a chegar as peças, os móveis, começam a chegar as portas, começam a chegar tudo, né? E aí monta ali embaixo da ponte. Aí monta tudo ali embaixo da ponte e aí já está dentro da água, já está ali, já bota o traveleiro que sai do galpão e já está na água, né? Não faz o tempo. Porque o barco não dá para transportar em terra. Então ele vem em pedaço, então vem um casco gigante, chega às seis horas da manhã, chegam uns cascos lá. Eu já vi, eu posso dizer que eu já vi de madrugada vindo casco ali, olha, é uma operação de guerra mesmo. Eu diria para ti o seguinte, não era o que eu pretendia antigamente, mas a gente conseguiu fazer funcionar e hoje assim funciona muito bem. Hoje entrou na rotina. Hoje entrou na rotina, claro que, se estivesse... Se estivesse tudo no mesmo lugar, lógico. Se estivesse no mesmo lugar. Hoje eu tenho três almoxarifados, três seguranças, três, três monte de coisa. Três coisas, né? Então, se fosse tudo numa fábrica toda, seria mais... até o fato de eu poder sair e dar uma volta e poder controlar tudo melhor, dar o meu rei, ligou meu Deus. Mas, não, mas hoje a fábrica está muito redonda, porque é uma equipe muito boa. Pessoas que estão comigo, começaram com 20 anos, de idade, 18, 17 anos, estão lá até hoje. Então, já sabem como é que é o meu sistema de trabalho, que só tem um jeito a fazer direito, não tem... Não tem outro. Se não, vai fazer duas vezes. Então, eu tenho uma equipe muito boa, hoje a coisa anda bem, bem assim, uma equipe muito boa. E é o que as pessoas, às vezes, não entendem, eles querem pegar o funcionário meu na dita, mas não vai funcionar. Não. Porque a gente sabe o que é o bom de cada um e como funciona cada um, como cada coisa... E valoriza cada um o seu lugar mesmo, onde é que tem que entrar, o que é que ele tem que fazer. Aquele negócio entrou dentro do estalário, ele está em uma escola. Não pega a minha mente, porque cada um faz um trabalho, cada um faz uma coisa e tem que saber fazer de novo e, às vezes, se errar e faz de novo, faz de novo, faz de novo, até acertar. Então, isso aí... Então, a fábrica está bem redonda. Estou bem feliz por isso. 31 anos? A gente, de certa forma, eu me orgulho muito de ter formado muita gente. O Márcio sei, não é nem orgulho dele. Começou assim nada e a gente fez um... Acho que não é orgulho, virou um profissional bom... É orgulho do setor, porque quando o Márcio começou, 31, né? 31 anos de fábrica. 30 anos de fábrica, 30 anos e meio. 30 anos e meio, vai fazer 31. Vai fazer 31. O Márcio criou toda a cadeia produtiva do setor náutico que existe hoje, ele criou lá atrás porque não tinha nada. Não tinha ninguém que trabalhava com barco, não tinha ninguém que fazia barco daquele jeito. Então, foi criado. Acho que hoje que nós temos voltados à economia do mar, isso eu sempre falo em todo lugar que eu vou, eu digo, agradeço ao Márcio, porque o Márcio lá atrás foi visionário e conseguiu ter essa visão macro do setor que é isso, que é hoje. e sempre trabalhando para mostrar que não é apenas um setor que vende barco para rico, é um setor que gera emprego e renda, é um setor que agrega, como a gente fala, a gente não fala mais do setor náutico, a gente fala do setor da economia, do mar, que é a indústria, o comércio, o serviço, o turismo, trabalhando todo mundo na mesma cadeia e fazendo acontecer. Então, eu acho que tem um papel fundamental, eu sempre falo isso e continuo falando que eu acho assim, não fizesse só dentro da tua casa, fizesse dentro da tua casa, dentro do teu estaleiro, mas tu fizesse para o setor e pelo setor. Acho que isso aí a gente tem que sempre elogiar e agradecer, porque querendo ou não, foi a partir daí que tudo como está aqui hoje. Se a gente for olhar a náutica que era 30 anos atrás do que é hoje, e tem muito mais a crescer, acho que Florianópolis tem muito a crescer, o Brasil tem a crescer, mas Florianópolis em si ficou, a gente fez uma fábrica que é a maior do Brasil hoje e certas coisas continuam iguais. Iguais. Então, nós precisamos, temos muito a crescer, temos muito, o potencial é muito grande. Você vai na Europa, toda aquela conta azul, as cidades são todas baseadas, o turismo é baseado na náutica. Então, quer dizer, tem marina uma atrás da outra, nós estamos discutindo a primeira, a gente devia estar discutindo a décima, a décima quinta. Eu tive na audiência pública, eles disseram assim, não é ter a primeira marina, eu já tenho que estar falando da décima quinta. É inadmissível. E o interessante, em outros lugares do mundo, eles não falam em construir a marina, eles falam em construir toda a área, a retroárea para ter a marina. é o hotel, o restaurante, a gastronomia, todo mundo envolvido. Isso vem depois. E Florianópolis tem a vantagem que já tem toda a estrutura. Florianópolis não precisa, até não precisa de uma marina que tenha grandes infraestruturas. Não, não, não precisa. Porque já tem restaurantes ali na Beira Mar, na Boca Ilva, tem o shopping, tem tudo. Então, a marina ali, ela só vai fazer bem para a cidade. Muitas pessoas vão vir de Curitiba, vão querer chegar no seu bar, e ele vai ficar no hotel ou vai ficar a bordo e vai poder fazer compras, afinal da coisa, mulheres igual adoram fazer umas compras. Exatamente. Então, todo mundo faz um, digamos, sai de barco, vai a Jureireta cheio de barco, o Tinguá vive cheio de barco. Então, nós temos uma ilha maravilhosa em que as pessoas querem conhecer, todo mundo quer ir a Florianópolis. Os paranaenses, o sonho deles é tudo ir a Florianópolis. É a bola da feita. É a bola da feita. Você fazer um cruzeiro, ir para parar ali no centro da cidade, vou deixar chegar com o teu barco ali. conhecer essa cidade que é uma cidade charmosa, gostosa, cheia de coisas boas, restaurantes bons. Virou uma cidade de gosto, uma sofisticada. Uma cidade boa, verdade. Então, isso aí nós estamos perdendo. Então, nós vamos ter um fluxo de turismo muito grande, muito bom, a partir do momento que a gente tenha estruturas boas. Isso vai desenvolver também em outros lugares. Claro que sim. Outros lugares. Não tem dúvida. Eu acho que nós temos muito a fazer e espero que sejam feitos. Fazia tempo que eu não vi um prefeito vir em um outro show. Eu recebi ele aqui, veio, conheceu, viu estrutura, mostrei trapiche, mostramos isso e aquilo. Eu acho que assim, a gente está dando todo o apoio que tem que dar para realmente a coisa sair do papel. Eu acho que essa marina esse ano, ela tem que sair do papel. Vai começar. Bota a primeira pedra, faz alguma coisa para a gente ter de fato isso. Porque aí, a partir da primeira, a coisa vai. abrir a porteira. É bem a verdade. E concordo. Acho que a gente tem que ter... Florianópolis está perdendo e muito, muito. A gente está com falta de emprego em outros locais. O setor norte vai trazer emprego. Vai gerar emprego novo. Você pode contar. Cada barco na água vai gerar pelo menos um emprego. Pelo menos. De um a dois. Alguns, vamos dizer que dez a vinte anos, vai gerar dois empregos a três. Sem falar isso. Isso o marinheiro pode fazer falar a estrutura de apoio, de manutenção, tudo isso. Então, é uma... Nós temos essa vocação. Temos. Totalmente. Temos essa vocação. Nós temos que aproveitar. É. Aproveitar. Temos um mar maravilhoso. Temos um clima maravilhoso. Um povo maravilhoso. Temos que aproveitar um pouco mais. Quer dizer, o turismo já é feito muito em Jureirê. Sim. E todo o resto aí. Mas o centro da cidade está meio carente. O centro da cidade precisa virar. Eu até falei, a gente precisa transformar o centro da cidade aí em grandes centros de cidade do mundo inteiro onde barco está chegando na porta. E é isso que vai acontecer com o Maranhão. Não tenha dúvida. Marcos bons. Tem Marcio Schaeffer, tem Mané Ferrari, tem dois Manézinhos em Florianópolis que vivem falando do centro anáutico. Está faltando a Marina e está faltando a coisa acontecer. Ah, mas vai dar se Deus quiser. Marção, obrigado. Prazer estar com você aqui. Prazer estar contigo de novo. Obrigado. Obrigado. Um abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti